Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, nossa mãezinha querida, amada, oitavo dia dessa novena mística da Imaculada Conceição. Essa novena tão poderosa, que Nossa Senhora nos mostra a necessidade de sermos amados e de amarmos, de sermos um amor, porque o pecado é justamente o desamor, o afastamento do amor, o afastamento da graça, do amor, do próprio Deus que é amor. A gente olha o pecado como se fosse só uma ofensa a Deus, mas o que essa ofensa a Deus é? É justamente o desamor, porque tudo que está fora do amor, fere a Deus, fere porque Deus é puro amor, Deus é pura ternura. Ontem as pessoas me encheram meu celular de mensagem pedindo para eu falar o que são as indulgências, explicar um pouquinho mais para vocês. Vamos partilhar, que o tempo é muito curto, né? Vamos abençoar esse oitavo dia da nossa novena de uma maneira tão linda, abençoa tua família, vai pensando na tua família, nos teus filhos, teu marido, tua mulher, pensa em todos aqueles que estão precisando de uma graça, da graça da conversão, da graça de se amarem ou de aprender o que é o amor. Todos nós precisamos disso, claro, né? Mas de uma maneira mais intensa, aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que se afastaram desse amor de Deus. Abençoa tua árvore genealógica, abençoa teu quadrante pedidos, abençoa tudo que você traz agora no teu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, repete assim, com autoridade espiritual, espirituais, emocionais ou carnais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Com muita fé, repete comigo, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, mãezinha. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, olha pra ele e diz, ó querido São Miguel, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos digam amém. Fecha teus olhos um pouquinho e pede, vinde Espírito Santo de Deus, amoroso, amor de Deus, poder de Deus, sobre mim e sobre minha família, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciando aqui, né? Estou anotando aqui as coisas. As indulgências, elas nascem do coração de Deus. Vocês têm que entender isso. Deus quer nos salvar. Deus quer te salvar. Nós temos os pecadinhos e os pecadores, né? Chamados pecados veniais e os pecados mortais. O que que diz a doutrina católica, né? Que diz que as indulgências são concedidas, né? Para nós, para reparar, aquilo que eu falei para vocês ontem, as penas temporais, causadas como consequência pelos nossos pecados. Ou seja, nós temos o poder de reparar em vida ou após a morte. os nossos pecados, nós conseguimos repará-los quando nós nos arrependemos, estamos na caminhada. Vou dar o segredo. Nos arrependemos verdadeiramente. Admitimos primeiro, né? O nosso mal. Nos arrependemos e queremos ser o amor. E queremos amar a Deus. E queremos praticar aquilo que Deus deixou para nós como mandamento, né? Ou seja, é uma decisão de vida mesmo. Tem pessoas que negam Deus na sua vida e negam Deus após a morte. Impressionante. Elas não querem saber de Deus. Então, o que que a gente fala? O que que a igreja fala, na realidade? O pecado, quando ele é perdoado pelo sacramento da confissão, ele é completamente perdoado. Deus se esquece dos teus pecados, dos meus pecados. Só que as pessoas, elas fazem um equívoco muito comum, né? Elas falam assim, a indulgência, a confissão, então, perdoa todos os meus pecados, estou livre, nasci de novo, só como uma criança que nasceu agora? Não. Porque você ainda tem, nós temos que pagar, consertar aquela janela que está quebrada. Você lembra que eu contei na história ontem? Você chutou a bola, quebrou a janela. Por mais que você peça desculpas para o dono da janela e ele te perdoe, ainda sobra o que? As consequências desse ato. A janela continua quebrada. Então, no sacramento da confissão, da penitência, nós recebemos o perdão, realmente, todos os nossos pecados. Mas, quando a gente realmente está arrependido, tem vários, vocês têm que ler e estudar sobre os sacramentos, né? O sacramento da confissão, não adianta só você se confessar e falar assim, mas eu vou pecar amanhã de novo. querendo já pecar de novo, só querendo se livrar por enquanto para ganhar indulgência e acabou, não. Você tem que se arrepender, falar, olha, eu me arrependo. Não, assim, tem muitas coisas que eu poderia explicar e não vai dar tempo para vocês, porque aí tem uma vasta explicação do que é confissão, como realmente fazer uma boa e verdadeira confissão, que é maravilhoso. Procurem na internet, tem padres que explicam maravilhosamente bem isso. Padre Paulo Ricardo explica bem, professor Felipe Aquino, tem muitas pessoas, ele não é padre, mas ele explica muito bem, tem muita gente que explica muito bem sobre o que é confissão, o sacramento da confissão. Mas, enfim, nós temos essa consertar a janela quebrada e ali, para eu consertar essa janela, eu posso consertá-la agora em vida ou após a morte, no purgatório. Por isso existe o purgatório. eu vou purgar ou consertar as consequências dos meus pecados. Deus, na sua misericórdia, criou, na sua misericórdia mesmo, São Francisco de Assis pediu, sabendo disso, São Francisco de Assis pediu a graça de que Deus concedesse um dia de indulgência. Então, tem certas regras que é simplesmente por misericórdia de Deus, não é nem mérito, porque não é nada difícil, é rezar um crente em Deus Pai, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas intenções do Papa. É você se confessar e é você rezar esse Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, em intenção do Papa e comungar. Você pode comungar espiritualmente, se você não está permitido comungar fisicamente, na matéria, ou comungar nessa intenção, pedindo perdão a Deus e pedindo a indulgência plenária. Então, só para vocês entenderem, é uma explicação simples, é uma misericórdia, é uma graça que Deus nos dá. A igreja tem várias datas ao longo do ano que celebram-se, que são concedidas essas indulgências. O Papa Francisco, inclusive, tem o poder pela autoridade de Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, se lembra? O Papa pode conceder datas ou dias, pelo que eu entendo e pelo que eu vejo, de indulgências. Mas, além disso, tem as indulgências que foram concedidas aos santos ou por inspiração do Espírito Santo, de Deus mesmo, em certas datas. E uma das datas é concedida dia 8, 8 de dezembro, dia da Imaculada, a Conceição, onde a gente é o dia da graça universal, onde a gente vai na igreja, meio-dia, Nossa Senhora promete, na aparição da Nossa Senhora Rosa Mística, que dia 8, dia da Imaculada, o céu se abriria ao meio-dia para receber todas as nossas pedidos, todos os nossos pedidos. É claro que você pode fazer o dia inteiro, dependendo do dia, você pode ir, o dia inteiro, você pode ir na igreja, pedir. Mas, especificamente, Nossa Senhora falou isso para a Pierina, que era uma enfermeira, que cuidava, que teve a revelação de Nossa Senhora, que teve a aparição, e que Nossa Senhora revelou isso. Então, a igreja acatou e dia 8 de dezembro, além da indulgência plenária, tem essa graça, dia da graça universal, dia em que o céu se abre, dia em que, meio-dia, a gente celebra e pede e clama aos céus, a Deus, na sua misericórdia, não só que nos perdoe, mas faz pedidos mesmo, pedidos de milagres, curas, libertações. Tem muita coisa sobre isso na internet, gente, eu não quero ficar explicando tudo isso para vocês, por quê? Porque basta vocês pesquisarem, tem no YouTube, tem no Google, procurem, gente, dia 8 de dezembro, o que se celebra? Ali explica tudo. Na Wikipédia, você procurar, Wikipédia tem ali, onde isso tem tudo sobre as indulgências, a história das indulgências, é tudo, tem desde a idade média os problemas que houveram na igreja, uma série de coisas, a interpretação, claro, histórica, mas você tem ali toda uma clareza e bem explicado, inclusive, do que se trata uma indulgência, o que é perdoado, é muito bonito. Então, que a gente se esforce, por quê que eu não vou explicar para vocês? Porque eu estou perdendo todo o tempo da novena explicando para vocês uma coisa que tem na internet, no YouTube, etc., e vocês podem pesquisar, procurar, e entenderem até melhor do que eu estou falando, tá bom? Mas, enfim, eu queria falar para vocês a tristeza, a tristeza hoje, que nós quebremos hoje, o oitavo, as maldições da nossa oitava geração, pedindo que Deus liberte principalmente o demônio da tristeza que matou a muitos, a tristeza que diz o Eclesiástico já matou a muitos, e a tristeza tem deformado nossa alma, a gente, é normal ter um dia de tristeza, até é normal, mas dois dias, três dias, quatro dias, um mês de tristeza, não é normal, aí já é demoníaco, você tem que estar alerta aos sintomas que a tua alma apresenta, eu tenho visto pessoas que por estarem o tempo todo preocupadas com a sua vida financeira, seus problemas de casamento, relacionamento, seus filhos, etc., nós vamos abrindo brechas e permitindo que esse desânimo, essa tristeza, esse demônio que vai te levar para uma depressão, e que quando você entra nesse estágio de fragilidade emocional, entram outros demônios do pânico, do medo, olha, da ansiedade, vocês sabem disso, então, é importantíssimo para quem sente, quem tem depressão, para quem tem, está passando por um momento de turbulência tremenda nessa área, eu recomendo vocês pedirem a bênção para um sacerdote, que o sacerdote imponha a mão sobre vocês e abençoe vocês, ideal, ideal seria que vocês, um padre exorcista, claro que eu não vou dizer isso, porque se não, todas as pessoas que têm tristeza e depressão, vão correr para os padres exorcistas, não, coitados, eles não têm tempo, e eles têm que atender casos muito, muito, muito graves, mas, peça um sacerdote, o sacerdote tem autoridade, impersona a Cristo de abençoar você, de quebrar esse grilhão, de afastar esses demônios, porque isso não é possessão, tá, é opressão, pode chegar até uma obsessão, mas não é, não é uma, não é uma possessão, então, você peça para um sacerdote rezar por você, te abençoar, no final de uma missa, pede uma benção, não é um ritual, nada disso, é só uma benção, nas mãos sacerdotais, além disso, você tem que pedir, para alguém da tua comunidade, do teu grupo de oração, alguém que você conheça de oração, para orar por você, impor a mão, pessoalmente, e orar por você, ou pelo telefone, a pessoa impõe a mão, pela tua foto, ou você, gente, para Deus não tem limites, Deus não tem espaço, nem tempo, Deus vai curar, então, passar por um processo de libertação, acompanhado de um processo de cura interior, cura interior, é um processo longo, trabalhoso, de que? De perdoar, se perdoar, quem te ofendeu, quem te magoou, e também de curar, amorizar a tua criança interior, amorizar todas as áreas, desde a vida intrauterina, você vai amorizar toda essa tua criança interior, até a tua idade adulta, isso não é só pro forma, isso é necessário, é fundamental, porque a cura interior, nos acompanha, até o dia da nossa morte, a gente sempre está rezando, pela cura da nossa alma, da nossa história, tudo, sempre estamos amorizando, pedindo para que o Espírito Santo, derrame o seu amor, porque nós somos incapazes de amar, verdadeiramente, como Deus nos ama, nosso amor é furrequinho, é fraquinho, é limitado, nosso amor é deformado, às vezes, nosso amor é ciumento, nosso amor é possessivo, é egocêntrico, então, esse amor da carne, não é esse amor que eu estou falando, estou falando do amor, que é o amor verdadeiro, é o amor de Deus, por isso que o amor de Deus, através do Espírito Santo, se faz necessário, sobre o nosso amor, nosso amor humano, porque ele vai dar forma, vai dar limites, ao nosso amor humano, e é lindo, porque esse amor cura, esse amor liberta, esse amor salva, entenderam? Eu sei que a explicação, ela ainda é muito curta, porque não temos muito tempo, mas só para vocês saberem, nesse processo agora, que nós vamos rezar, pedir essa libertação, essa quebra de maldição, de heranças, nessa oitava geração, que toda tristeza, todo demônio da tristeza, depressão, pânico, angústias, tudo que vem deformando a tua alma, caia por terra, a tua alma e a alma dos teus filhos, da tua família, quantos jovens estão reféns, do medo, do pânico, da tristeza, quantos jovens adultos, também estão reféns, gente, é preciso dar um basta, mas um basta, pela oração, está faltando oração, você quer saber a verdade, está faltando oração, nós estamos sem oração, nós estamos rezando pouco, aquele que acha que está rezando muito, reza mais, aquele que não reza nada, começa a rezar, aquele que está afastado de Deus, volta para Deus, sem esse poder espiritual, não tem como você vencer isso, você pode se encher de remédios, de terapias, são boas terapias, são, mas elas não vão te curar, quem cura a raiz da alma, só o Espírito Santo consegue, é um poder sobrenatural, eu falo isso sem medo, porque tem cada um na sua área, cada macaco no seu galho, a parte das terapias humanas, elas cuidam realmente, da parte exterior da alma, mas a parte interior da alma, só o Espírito Santo pode curar, só para você entender isso, e ali estão as raízes e os porões da tua alma, como diz Santa Teresa d'Ávila, somente o Espírito Santo alcança isso, amém, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, fecha teus olhos um pouquinho, e eu vou, pronunciando aqui, a oração da novena, e você vai colocando teus pedidos, teus desejos, teus sonhos, aquilo que está doendo no teu coração, eu quero rezar por uma criança, que nasceu cega, os médicos não descobrem, porque ela está cega, ontem eu estive com a avó dessa criança, e que Deus faça um milagre, como também, em várias pessoas que estão com câncer, que me ligaram, me mandaram mensagem, pessoas que estão em depressão profunda, pessoas que estão tentando suicídio, jovens, pessoas que estão agora, passando por momentos terríveis, de doenças, como câncer, gravíssimos, estou rezando por todos vocês, que estão com câncer, muitos viraram meus amigos, rezando sempre, sempre, pelo nosso querido Luiz Otávio, pela família dele, Danielena, todas as pessoas que estão conosco, juntos, nós temos que nos unirmos, e orarmos uns pelos outros, repete assim comigo, no teu coração, Deus vos salve, ó Maria cheia de graça, e bendita mais que todas as mulheres, virgem singular, virgem soberana e perfeita, eleita por mãe de Deus, e preservada por ele de toda culpa, desde o primeiro instante da sua concepção, assim como por Eva, nos veio a morte, assim nos vem a vida por ti, que pela graça de Deus, tem sido eleita para ser mãe do novo povo, que Jesus Cristo tem formado com seu sangue, a ti puríssima mãe, restauradora da caída linhagem, de Adão e Eva, viemos confiantes e suplicantes nesta novena, para rogar que nos concedas a graça, de sermos verdadeiros filhos teus, e do teu filho Jesus Cristo, livres de toda mancha do pecado, confiantes virgem santíssima, que haveis sido feita mãe de Deus, não somente para a vossa dignidade e glória, se não também para a salvação nossa, e proveito de todo o gênero humano, confiantes que jamais se tenham ouvido dizer, que um somente de quantos tenha acudido a vossa proteção, e implorado o vosso socorro, já tenha sido desamparado, não me deixeis pois a mim, nem me desampareis mãe, e eu tampouco, quero deixar-vos, pelo contrário, eu quero cada dia mais crescer, nessa intimidade mística, nessa devoção, nesse amor, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, agora você pode pausar a gravação, e colocar os teus pedidos, Nossa Senhora está olhando para a nossa hereditariedade, para a nossa família, Nossa Senhora está olhando, para os nossos pedidos, nossas necessidades, mas conversa com ela, fala com ela, aquilo que está no teu coração, ela quer ouvir você falando, Nossa Senhora vai atender você, mas conversa com ela, não perde tempo, e depois reza comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, o Senhor, amém, toda a força demoníaca, que caia por terra agora, toda a maldição, toda a herança maligna, toda a doença, todo o pecado, que caia em nome de Jesus, olhando para Maria, aquela que esmaga a cabeça de Satanás, diz para ela, para a nossa mãe, que é imaculada, a conceição, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãezinha, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós, essa grande via, da graça, e do amor de Deus, amém. Coloca a mão no teu coração, com tanto carinho, tanto, tanto carinho, e diz assim, bendita seja a tua pureza, e eternamente o seja, pois todo um Deus, se recria, em tão graciosa beleza, a ti, celestial princesa, Virgem Sagrada Maria, vos ofereço neste dia, alma, vida e coração, olhai-me com compaixão, e não me deixeis, nem me abandoneis, mãe minha, a tua imaculada concepção, mãe, ó Virgem, mãe de Deus, anunciou alegria, ao universo inteiro, amém. E complementando, essa linda saudação a Maria, vamos consagrar, tudo que nos é impossível, tudo que é impossível, para nós, para você, mas que para Deus, nada é impossível, nossa senhora, vai levar agora, teus pedidos, nessa consagração, leva toda a nossa história, ao seu filho Jesus, ó minha senhora, imaculada concepção, ó minha mãe, eu me entrego inteiramente a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, guardai e defendei minha família, como coisa e propriedade vossa, todos nós como os filhos amados, do teu coração mãezinha, amém, uricandara nashitri shitri kayanamara maranastiri, uricandara nashitri shitri shitri kayanamara, pede assim, vim de Espírito Santo, trazendo essa graça de Deus, essa benção de Deus, para o nosso coração, para a nossa vida, para você que está fazendo essa novena linda, tão linda da Imaculada Conceição, Nossa Senhora amanhã, vai abrir o céu, ao meio dia, para que você receba graças e bênçãos, amanhã dia de indulgência, plenária, dia da Imaculada Conceição, vamos celebrar, amanhã o céu vem celebrar, o céu vai se abrir, creia, o impossível vai acontecer na tua vida, imponha a mão agora sobre teu filho, tua filha, sobre tua família, você que é solteiro, você que é criança, você que é jovem, coloca a mão no teu coração, ou se não, na tua vida, levanta teus braços, e repete comigo, pela poderosíssima intercessão, da Imaculada Virgem Maria, nossa mãe, de São José, de São Padre Pio, de Santa Teresinha, todos os santos baluartes, dos arcanjos, São Gabriel, São Miguel, São Rafael, do nosso anjo da guarda, que Deus Todo-Poderoso, misericordioso, misericordioso, te abençoe agora, nos abençoe poderosamente, infinitamente, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, que os anjos e todos os santos digam amém, também pelas almas do purgatório, e agora queremos pedir uma benção especialíssima, as pessoas que permitem, olha só, graças a sua doação, você está me ouvindo, rezemos pelos nossos doadores, pessoas que doam dinheiro para o Vim de Verde, pessoas que ajudam a gente a evangelizar, pessoas que lutam por essa evangelização, que estão rezando por nós, que estão divulgando essa obra, tem pessoas que só deitam no sofá e ouvem, ficam felizes, mas não ajudam, mas tem pessoas que dão o seu suor e lágrimas, a equipe do Vim de Verde que trabalha, as pessoas que são da intercessão do Vim de Verde, as pessoas que rezam, que torcem por essa obra, que nos ajudam financeiramente, pessoas que estão envolvidas concretamente com essa obra, eu quero pedir uma benção especial, amanhã eu vou pedir essa graça especial, para todos vocês, inclusive as pessoas que estão nos ajudando muito, para construir o santuário de São Padre Pio, que Nossa Senhora, mais do que justo, na sua misericórdia, seu carinho, seu amor, abençoe vocês, o trabalho de vocês, o esforço de vocês, e que derrame muitas e muitas bênçãos e graças, faz o sinal da cruz, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. eu quero louvar e agradecer a Deus por todos vocês, e louvar a Deus por essa obra, que cada dia mais cresce, graças à misericórdia de Deus, e por Maria, porque Nossa Mãe está nos conduzindo, nesses finais dos tempos, que as pessoas não gostam de falar as claras, mas nós estamos vivendo já um tempo, que já anuncia, essa chegada de Jesus, não sabemos o tempo, daqui a quantos anos, mas, nós já estamos vivendo, o fim dos tempos, então prepare, prepare a tua alma, prepare o teu coração, porque, nós somos chamados a conversão, a mudança de vida, qualquer um de nós, pode morrer a qualquer dia, e eu espero que quando você chegue no céu, você abra teu livro da vida, e Deus veja, grandes obras de amor, de misericórdia, de carinho, de caridade, que Deus veja uma vida cheia, plena, e não uma vida vazia, eu espero que Deus, abra os nossos olhos espirituais, que a gente acorde, enquanto dá tempo, chegará um tempo, diz Nossa Senhora, que não dará tempo, de se converter, ninguém terá tempo, mais de se converter, o tempo de se converter, agora, chegará um tempo, em que todo mundo, vai crer, acreditar, que vão aparecer sinais, aqui na terra, e que não vai dar mais tempo, de se converter, as pessoas, vão querer acreditar, mas, Deus não vai permitir mais, acabou o tempo, vai se acabar o tempo, por isso, desde Isaías, falava isso, buscai Deus, enquanto ele se deixa encontrar, se não me engano, Isaías 55, leiam, vejam se a Bíblia de vocês, igual a minha, e está escrito isso lá, buscai a Deus, enquanto ele se deixa encontrar, chegará um tempo, em que Deus vai se esconder, Deus não vai se deixar encontrar, porque já será tarde demais, amanhã, espero que todo mundo, vá na igreja, e reze, reze pela sua conversão, e pela sua família, pela conversão da sua família, amém, que Nossa Senhora, os anjos e os santos, digam amém.